Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Lodensan Então no último episódio chegamos e voltamos a Tret, curamos ele com a água de ermas E agora ele quebrou a maldição do... Então meio que a gente vai retornar para os lugares que a gente foi o certo para Colima Estou indo ficar ao sul, mas primeiro eu vou revisitar os lugares que a gente já visitou Como as 3 pessoas que estavam no rio aqui E aí E aí E aí E aí Vai esfregar na cara daquele rico caipira E aí 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 Interessante, quem falou obrigado, acho que foi escrito Mas é terrível virar árvore na hora Nós apenas queríamos pegar caquis Quem sabia o que aconteceria Começaria vocês sempre a comer caquis Como a gente gosta desse local no barra Porque meu coração sente paz Também tem um cara lá que... Ah, agora a porta está aberta Tem um cara que estava lá na frente daquela alta vila Minha, a gente tem que esfregar na cara do rico Seu rico otário, para de ser um caipira idiota E aí cara, eu fui transformado em árvore por um tempo Consegue acreditar? Acho que agora eu sei o que significa fincar as raízes em um lugar Mas não recomendaria para mais ninguém Bem-vindo, bem-vindo Esqueci o meu lugar de maldição por pouco tempo Você já foi a vila de mil ao norte? Sim Você viu o grande farol lá? Aposto que era incrível Você está se perguntando A hora próxima da entrada da vila Voltou a ser uma pessoa, graças a Deus É, eu curei? Vi Lord McCoy e o chefe de Billy Bean andando pela cidade Da bréia vez em muito tempo Ela está aliviada A ver a motição foi quebrada Cadê aquele gordo safado? Aí, agora a gente pode descer aqui Ah não, a gente já podia descer O problema é achar o caminho para... Eu não consegui morrer para a bolsa sem estrada Se você estiver falando dos viajantes de mil eles cruzaram o rio Claro que o cara veio aqui, mas eu acho que ele voltou Os três meninos sumiram o tempo todo, o problema é com a maldição Eu vi que a barricada que bloqueava a estrada está aberta de novo A Sl techn� shaky Eu vou viajar com essa agenda Um ai para 10 minutos Então, num lugar da sua vida Eu venho a ouvir Um choque de mim Oh ação Oh senhor, procuramos por vocês em toda parte, é uma adição da árvore sagrada, foram vocês quebrados, certo? É isso aí seus vagabundos, a gente fez todo o serviço, vocês são requisitados, vamos, o Lord Marcos está esperando, ai oh, eu salvei todo mundo, tá achando que está dando uma ordem aqui, oh senhor Ei seu caipira, torcemos os guerreiros meu amor, vocês são os pequenos, ou melhor bravos jovens que conheci antes, como eram meus seus nomes? Tua avó cara? Isso é Isaac senhor, eu sou Garrett, me chamo Ivan, e eu sou Mia da vila de Mil, Isaac e companhia, é isso aí Isaac e companhia, eu não declinei a sua oferta quando nos conhecemos? Sim, eu não tive muita consideração naquele momento, é seu caipira Mesmo assim, vocês foram quebrar uma opção a respeito das minhas palavras, não? Sim, humildemente agradeço, com dinheiro, em juros, estava apenas preocupado que não parasse aqui no caminho de volta Quero mostrar meus agradecimentos por sua ajuda, é, tira aquela estátua lá e me deixa pegar o dinheiro, eu contava com meu dinheiro, mas me esqueci da necessidade do meu povo Vocês me lembraram de meus deveres, um senhor dessas terras faria o meu melhor para o interesse de todos Isaac me honraria muito se aceitasse uma pequena porra da minha gratidão Queria dar vocês, mas, não prefere escolher vocês mesmos? Ah, respondo sim, sim, hehe Muito bem, vocês podem escolher algo que irá ajudar durante o caminho, me dar acesso àquele dia, é o que eu quero Mostrar o Isaac e seus amigos com a mim, meu senhor Muito grato a você e seus companheiros da mesma forma E visitem a qualquer hora, sempre encontrarão um coração ameno aqui É, que não seja a sua mulher, que só tem um coração de pedra Siga-me, eu levarei para a sala do tesouro, eu não quero seu tesouro, eu quero o de Jim Dizinho, é o único tesouro que interessa aqui O George Marker ordenou que os ataques seus companheiros fossem trazidos aqui O Power mostre a recompensa Pode escolher o único entre os itens desses quatro paus Pô, ainda tem essa Vamos ver Errado! Vamos ver o que tem nos outros Poção Tem alguma coisa útil? Sextal Ah, sei lá, acho que a Guarda Vida deve ser o melhor Se ele sempre vim falar do Silvão de McCoy Ah, eu não quero essas bostas, eu quero ser essa vizinha Vocês me ensinaram que nos pode julgar um homem com sua idade ou aparência Tá, dane-se a sua aparência, eu quero saber como é que eu consigo chegar lá naquele vizinha Ah, sou sem vergonha, continue a acessar seu curva, o palácio não está terminado Mas quem ama mais aquela obra sagrada do que a mim Vagabunda, viu? Agora que a maldição foi quebrada, por que não recomeçamos a reconstruir? Vamos ver o que tem na mente vazia de uma mulher inútil Ah, Sate Ele disse que parou com o sucesso para que eu não fosse amaldiçoado Eu acho que ele estava pensando em pedir sua promessa Nossa, quando a pessoa é cretina, ela é cretina mesmo Agora eu quero saber como é que eu chego lá no... Porque tem outra entrada, tem outro caminho Só preciso saber como é que chega lá Eles se consideram guerreiros, mas não se pode contar com nenhum deles em reais emergentes É isso que ele não está falando desses velhos aqui não, né? Achei de ter visto luzes sobre o céu de mil na noite passada Podia ser lendário o farol ter sido Seus olhos estão vermelhos, com o globo acordado até tarde na noite passada O que é demais, por que esse cartão já está por causa de um farol? Não resta dúvida, a luz do farol próximo é em mil 100% falta de altinho no inverno Ele costuma trabalhar lá nas minas, no inverno era sempre tão a menos Meu pai disse que é ameno o ano inteiro do sulado do rio Nunca quero ser transformado novamente, foi terrível Nunca quero ser transformado novamente, foi terrível Nunca quero ser transformado novamente, foi terrível A maldição foi quebrada, essas fogem três jovens guerreiros Diga, vocês são jovens guerreiros não? Isso é incrível, vocês quebraram, eu tenho falado a maldição Os homens do Lord McCoy disseram que viram Quem salvou a ovelha Só serve o Lord McCoy e te dar alguém de repouso Pergunta Ah, eu não achei nada de coisa esse item inteiro Uma droga que escolher Vocês devem estar relatando se desfeito o Lord McCoy agora Isso é uma coisa que eu quero saber Como é que eu vou Como é que eu vou Pegar aquele Digi E onde será que deve ser a outra passagem? E onde será que deve ser a outra passagem Que vai estar lá Talvez esteja na fanfala Sai na merção de alguma coisa Bem, tem um outro poder que é uma mão que segura as coisas Bem, então acho que é isso, vamos para outra vida logo A vida foi realmente amaldiçoada Dependendo muito da floresta, mesmo assim machucamos a árvore sagrada Talvez possamos restaurar a harmonia da floresta agora Pô, vocês não tiveram culpa, cara O culpado foi aquela cretina da mulher do caipira Sabe, ser uma árvore te dá muito tempo para pensar Não os culpem por terem sido tentados pelo dinheiro do McCoy Qualquer um seria tentar apitar quantias tão diante Tá, eu só quero saber como é que eu chego meu dinheiro Papai me contou seu segredo Se eu vou colir, meu Wallace faz querer ele contar um segredo Mas não vou, é muito bom para entregar assim É? É mesmo ao contrário do que o que está fora da vila não me ajuda muito Fora da vila? Está escondido profundamente na floresta, mas não vou dizer isso E então eu tenho que ir para a floresta? Parece que está guardando segredo aqui Eu acho que o controle valioso, mas onde poderia ter escondido? Ele falou que está na... Dicionário das árvores e flores Livro descreve cada espécie de árvore e flor de angara Tá, eu só quero saber como é que eu vou ali Será que eu tenho que voltar lá para a floresta para tornar a árvore assim que as faíces caíram do sol? Só que aí é aquela coisa, tem uma segunda floresta Que provavelmente a gente tem que ir Fada longa, esculhoteio Uau Uau É isso mesmo, Água de Vida, Revive. É que eu quero arma. Muito bem, gente. Não pode ocupar eles... E esse outro vai parar? Ah, ela vai parar... Desencadeia trevas... Desencadeia vontade... É, eu acho que é o que ela... É o que ela está usando... Ah, para mim só interessa mesmo aumentar o ataque só... Ah, árvores são tão sonolentas... Não importa em ser uma árvore... Água nunca teve um gosto tão bom... Quem tentaria usar a árvore sagrada para consumir um palácio? Ok... Acredito que a raiva da árvore sagrada... Acredito que a árvore causou esse trem... Cocedente... Segredito que essa foi a única causa... Não... Concordo, algo mudou quando as joias caíram... Se a árvore sagrada causou tudo isso sozinha... Então eu farei o meu dever... Eu deveria ter desimpedido de cortar a árvore... Sem mais trabalho aqui... Colima pode voltar... Só uma pequena vela quieta... Colima pode voltar... Só uma pequena vela quieta... Colimador por ano... Nunca vi nada como isso... Acho que eu queria ir para casa... Ver minha família em mil... Ah... Viu que esses merdas... Ficam quietos... Eles ficam se mexendo... Nada pela lente... Olha que vagabundo... Picionador... Estou bem com isso... Eu sou só mercador... Mas eu tenho que transformar a árvore por estar aqui... Acho que ele ir para Xion... No sul do rio... Mas agora... Agora que sou homem novamente... Gostaria de ter pego uma daquelas joias caíram do céu... Deve valer uma fortuna... Então tá aí... A avisa estamos colina... Colina... Colima... Tinha que chegar por baixo... Talvez a gente vai da floresta... Para cá... Porque também é um caminho por baixo... Vai fazer a gente chegar lá no... Onde está o outro Didin... O negócio... O cara falou aqui... Estava bem escondido na floresta... Mas ele não disse qual floresta Acho que agora ele abre pra gente Você vai cruzar a ponte? Já que não é mais uma árvore Certo, vai em frente Tem que ter alguém fechando isso aqui Aqui eu pensei que ninguém cruzaria essa ponte novamente Aproveite cada travessia Mas pode ser a ultima E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu preciso que você fique quietinho Eu preciso que você seja melhor viver completamente Luzes azuis a norte, a chuva de estrelas cobradas, uma floresta de repente surda Todos os presságeos Muitas cerca de um céu bem incomodido nos pergamentos É realmente o presságio da destruição do jogo Vamos para comer a dia, as vezes vai aparecer por nada Não posso conseguir jejuar, me deixa deprimido sem pensar nisso Não é nobre da parte de tentar salvar o mundo se tornando iluminado? É sim Eu realmente não quero ver nenhum para deprimir Eu queria treinar para me tornar um bom monge Então eu salvarei o mundo e ver se tiver que me sacrificar Bem-vindo, fatigados, venenos Que também procuram Procuro saber o que está na sua mente Eu estou aqui e gostaria de aprender o segredo do tempo próximo Mas isso não vai acontecer, a menos que eu faço com o terceiro treinamento Acho que eu não posso saber o que você está pensando Ah, quem é? Quem fala minha mente? Sim Oi mestre, era a sua voz que eu vi em minha mente agora? Sim Eu sabia Você o segue Não é mesmo? Eu sabia Não sei quem está falando, mas Vocês tem que ir através da floresta mogal A floresta sem fim A própria floresta é o mistério e seus caminhos ainda mais Nenhum homem comum pode passar de um lado para o outro Mas talvez eu pudesse, jovem mestre Se puderem suportar o julgamento da caverna e da cachoeira irei lhes contar Aceita um teste? Não se preocupe, é você e será permitido entrar na caverna É que eu acho que vamos fazer Vá já Isaac Vá já Isaque Apenas lembre-se, vocês não são os únicos que podem ler MENES Já vimos o teste do mestre Podem entrar Mas meu povo, esse ai é o nosso episódio de hoje Então visitamos os locais que foram libertos da maldição da árvore Dois Dijins ao nosso alcance e não podemos pegá-los Então chegamos no templo Fuxin Onde tem um velho que consegue elementos também Ele vai dizer o que a gente precisa saber se a gente passar na provação da cachoeira Mas a gente vai fazer essa provação só no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e fui!